Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sou professora Márcia Firmino, do quinto ano, e nossa TV por Juca começou! Olha a nossa aula de arte como está interessante! Formas abstratas e figurativas. Vamos lá? Mas o que é formas abstrata, professora? Na semana passada a gente viu sobre obras abstratas, sobre quadros abstratos, e hoje a gente vai ver um pouco sobre o que é uma forma abstrata. Como assim? A arte abstrata é geralmente entendida como uma forma de arte, especialmente nas artes visuais, que não representa objetos próprios da nossa realidade. É algo que não existe na nossa realidade, é coisa da imaginação. Então, ao invés disso, usa as relações formais entre cores, linhas e superfícies para compor uma obra, uma realidade da obra. Por exemplo, essas figuras aqui, elas são as figuras que eles inventou. É uma forma inventada, com cores, linhas, né? Mas que elas não são figuras reais. Lá no início do século XX, antes que os artistas atingissem a abstração absoluta, o termo foi usado para se referir à escola como cubismo. E o futurismo, que ainda que fosse representantes e representativas e figurativas, buscavam sintetizar os elementos da realidade natural, resultando em obras que fugiam a simples imitação daquilo que era concreto. Então, eles começavam a fazer obras que fugiam um pouco daquilo que já existia, né? Eles pegavam uma forma com outra, começavam a criar obras que eles tentavam imitar algo que já existia, com algo que ele criava, e assim foi nascendo as formas abstratas. O abstracionismo divide-se em duas tendências. Quais são essas duas tendências? O abstracionismo lírico, que é aquele que é expressivo ou informal, e o abstracionismo geométrico, que é aquele que a gente vai ver agora, ó. O lírico, esse abstracionismo lírico, ele inspira-se no instinto, no inconsciente, e na intuição, para construir a arte imaginária, ligada a uma necessidade interior. A forma orgânica e as cores vibrantes são patentes nessas vertentes. Aí aqui a gente vê, ó, uma figura lírica, tá? Onde a pessoa está usando algo inconsciente, algo da memória mesmo, da sua imaginação. E aqui a gente já tem o abstracionismo geométrico, que já tem formas geométricas. Esse abstracionismo geométrico, ao contrário do abstracionismo lírico, ele foca na socialização, que depende da análise intelectual e científica, foi influenciado pelo cubismo e pelo futurismo. Aqui a gente já vê algumas formas que a gente já conhece, né? Formas já conhecidas por a gente. Aqui tem mais quadros de abstracionismo geométrico. A gente vê aqui formas geométricas, né? Quadriculadas, triângulos, várias obras muito bonitas. Aqui um pouco mais de figuras de formas abstratas, onde eles conseguem colocar um pouco de sua realidade junto com a imaginação, juntando um pouco, ó, de figuras geométricas com criação. Temos também as formas figurativas, que é essa arte figurativa, que também é conhecida como figurativismo. Ele é a representação artística da forma humana, né? São elementos da natureza, objetos que foram criados pelos homens. Nessa figurativa aqui, eles tentam representar algo da natureza, por exemplo, as pessoas. Eles tentam fazer a imagem das pessoas, ou de animais, ou de árvores, plantas também. É um pouco da arte rubeste na caverna, que a gente vê bastante sobre formas, né? As formas abstratas, tem formas mais concretas também. Aqui tem as principais características das figuras, da arte figurativa, que a gente vê aqui a arte representativa, a arte realista, estilizada, é o uso também de formas da natureza, um pouco de imitação. E a gente também vê verossimilhanças, coisas que é um pouco semelhantes à natureza. É o caso que a gente vê aqui, essa figura do peixe, né? Ele já está bem semelhante a um peixe real. Aqui um pouco da arte realista e da arte estilizada, que a gente pode conhecer um pouco desse tipo de obras, ó. Na arte realista, ela representa a fiel realidade. tais como no Renascimento, lá atrás, no barroco, no realismo, é como se eles fossem criar uma realidade que existe. É o que a gente vê aqui nessa primeira imagem, ó. Essa primeira imagem, ela está mostrando um pouco da realidade de uma família. Já na arte estilizada, a menor preocupação com os traços individualizados e também com as semelhanças, né? É o que a gente chama de impressionismo ou expressionismo. É o que a gente vê nessa figura daqui. Ele não está detalhando os traços. Ele está fugindo um pouco daquela realidade e semelhança, né? Da natureza. Nesta arte figurativa, as pinturas religiosas são um bem destaque, né? Elas são bem reais. A gente vê belas obras religiosas onde a gente vê bastante detalhes, onde a gente vê uma arte que mostra bastante a realidade, né? São bem traçadas, bem pintadas com as cores que elas poderiam ser na realidade. Temos um pouco pintura de gênero, que é o que a gente vê aqui nesta imagem, né? E a gente pode também estar pesquisando outro tipo de arte, tá certo? Eu quero que vocês prestem atenção nas nossas aulas de arte, que a gente está aprendendo bastante coisas, tá? Na aula que vem, a gente vai trazer um monte de coisas interessantes para vocês e eu quero que vocês fiquem ligadinho na nossa aula, tá bom? Até a próxima aula, se Deus quiser. Um beijão! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!